O canal Chakra Justo, vamos lá, mais um vídeo pra você aqui no nosso canal mostrando aqui essa galinha bem animada aí já querendo começar a sua postura do dia começar a botar os ovos, galinha bem pretinha, pescoço bem marronzinho, bem bacana e a gente aproveita aqui a oportunidade pra responder perguntas o pessoal sempre vai mandando as perguntinhas aí, é claro a gente responde aqui com o maior prazer no canal Chakra Justo e a pergunta de hoje aí é quanto tempo que a franga ou a galinha demora aí pra começar a botar os ovos porque muita gente começa a criar lá desde o pintinho e não sabe exatamente aí quando que a franga começa a botar os ovos então é o seguinte, geralmente aí a partir da décima nona semana de vida aí a sua franguinha já vai começar a botar os primeiros ovos, entendeu? e você vai começar a observar alguns sinais aí a partir da décima nona semana você vai observar se a crista da sua galinha tá bem vermelha, como essa aqui, tá vendo? tá bem vermelhinha você vai observar também se ela fica o tempo todo aí procurando o ninho, né? é um indicativo aí que ela tá querendo começar a botar também e você vai verificar se ela fica fazendo som idênticos de galinha quando tá botando o ovo olha só, como por exemplo essa aqui tá com essa barulhada toda aí é um indicativo também que ela não demora muito pra começar a botar os ovos tá ok? então tá aí mais um vídeo pra você no canal Chakra Justo dando uma dica aí o pessoal geralmente cria as franguinhas, né? vai lá, coloca pra chocar os pintinhos e fica na dúvida a partir de quanto tempo aí que as frangas começam a botar os primeiros ovos então é isso aí, a partir da décima nona semana de vida você pode ficar de olho aí que em breve elas vão começar a botar os ovos aí, tá certo? então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí se inscreva no canal, ativa o sininho receba os próximos vídeos que a gente vai mandando aqui praticamente todos os dias compartilhe também nas redes sociais pra você dar aquela força bem legal aqui no canal Chakra Justo muito obrigado aí, um abraço e até o próximo vídeo, valeu! tchau, tchau!